Olá, pessoal! Olá, sapinhos! Tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo para vocês! Boneca Barbie pode ter passado dos limites após falar mal das mulheres gordas em rede nacional. Internautas pedem saída da boneca Barbie da TV após comentarem o preconceituoso contra mulheres gordas. Uma internauta teria feito o seguinte comentário. Sinceramente, a Miramar com a sua apresentadora Shibone Khan estão a faltar-nos com respeito. O fato de sermos gordas não vos dão o direito de nos chamar balés em rede nacional. Já estão a passar dos limites. Nunca vi uma apresentadora com falta de senso como essa senhora que se chama a mais linda do mundo. Uma outra internauta também teria dito o seguinte. Barbie de Moz mostrou ser uma pessoa muito preconceituosa em rede nacional pelas palavras que ela proferiu sobre a esposa ou namorada do New Blood. É como se ela tivesse raiva de pessoas gordas. Principalmente de mulheres gordas. E teve a coragem de dizer que se fosse eu Barbie, fitness não teria problema. Como se mulheres gordas não merecessem ser felizes. Olha, nós as gordas estamos muito felizes e com autoestima em cima. E isso está a causar muita raiva às pessoas preconceituosas. Dá pra notar nos ojaros na rua quando apanhamos chapas, etc. Não suportam pessoas gordas. Falou a internauta Jessica. E você que está vendo esse vídeo, qual é a sua reação? Deixa o seu comentário. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, seu comentário. E compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você não for aqui, inscreva-se no canal. Ative as notificações para não perder as próximas estreias. Aqui no canal Moro Imortalmente. Tchau!